Sempre que tem uma mulher chupando o meu pau, eu falo Olha, muito obrigado Você está fazendo uma contribuição para a sociedade Eu te aplaudo Pra isso que fica as duas mãos livres Pra aplaudir a mulher chupando Não é pra você ficar tentando pegar no peito dela Assim, embaixo A gente nunca sabe o que fazer com a mão Enfim Eu cheguei a conclusão é o seguinte Com esse experimento da empatia Que se eu fosse mulher, eu não ia chupar pão Se eu fosse mulher heterossexual Não chuparia pão A risada das meninas é engraçada Porque é uma risada de Você ia chupar Mas eu ia chupar bravo Eu ia chupar de má vontade E ia deixar aquela no meu rosto Que eu não queria estar chupando Se tivesse um tripe Um super advisor Eu ia ser muito mal avaliado Não, ele ia falar Super advisor engraçado Deixa eu anotar, engraçado Nunca falei Chupe advisor Chupe Advisor Mas é porque é show novo Então tudo tem que anotar É... Não, meu nome ia ser Regininha Boca Nervosa Ia ser... Eu... Será que eu fiquei pensando esse dia Como será que foi o primeiro boquete da história Porque... Teve um... Teve um... É... A B e o D B, né? Que é antes do boquete e depois do boquete O mundo é divino Essa é a tia que vai ser... E depois do boquete e depois do boquete e depois do boquete e depois do boquete...